E aí pessoal do canal de detecção Eu Devo Merecer Essa Vida, hoje eu vim aqui detectar um casarão em Itatiba do século 19 de 1890, um casarão, na verdade já é uma secretaria de turismo, né, mas tem a parte aqui no chão, tá vendo, de terra, que dá pra procurar alguma coisa, e aqui é uma adaptação que eu fiz no detector IPI polonês, porque ele tem muita sensibilidade pra alguns tipos de terra, eu percebi que eu tinha que manter ele levantado, às vezes a uns 5, 10 cm, no chão pra ele poder funcionar normalmente, só que nunca sabia quando tava abaixando ou não, então ele apitava quando abaixava um pouco, quando oscilava essa altura, então eu adaptei um prato de vaso que mantém essa altura do chão, então quer dizer, agora eu posso trabalhar até com mais potência, e mesmo assim ele não tem essa oscilação, então me ajudou um pouco nisso, é as adaptações que a gente faz nos detectores, né, aqui ó, tá vendo, eu vou dar uma regulada aqui, ó, no máximo, uma boa, vamos ver se tá pegando, se tá pegando legal, ó, Então é isso, agora eu vou começar a caçada aqui, ó, aqui, ó, Aqui ele tá apitando, Mas, ó, esse, normalmente, se apito, nesse tipo de detector, nesse pelo menos, um apito muito alto, ó, muito forte, então, provavelmente é uma coisa muito grande, tá vendo que bem do alto, não é uma moeda, muito provável que não seja uma moeda, e aqui tem, próximo um do outro, um apito forte, então, algum tipo de ferro grande, Então, tá vendo, ele vai longe, pode ser lata, pode ser um cano, Normalmente eu deixo mais pro fim, Pra vir cavar depois, porque, Às vezes é coisa muito grande, Que não compensa muito, Deixa eu dar uma olhada, Eu vou deixar marcado aqui no chão, Esse espaço, Depois faço uma, De uma vez só, Aqui é sempre bom ficar regulando, Pra ver se não perdeu sensibilidade, Outra coisa, uma dica que me deram, Que quando os PI poloneses fazem esse barulho, Duplo, Quer ver? Tá vendo que vai, Normalmente é prego, Não me perguntem o porquê, Eu vi num vídeo na internet, E, realmente, Em quase, acho que 100% dos casos, 90%, vai, 99%, era prego mesmo, Muito grande também, Como eu estou em busca, Principalmente de moedas, Dessa vez, Eu estou evitando, Tá vendo? Muito grande, Esse tipo de apito, Por experiência própria, Em lugar muito, Que tem ainda movimento, De pessoas, Aí normalmente é viga, Mais um pouco aqui, Da trilha, Que tem perto do casarão, Que eu estava aí, Eu estou, E, Aqui achei mais um piscinal, De cavar, Até agora, Achei muito lixo, Muitos ferros, Pedaço de ferro antigo, Tipo de banco, O que eu achei, De mais, Mais interessante, Que nem é, Tão interessante, Seria, Uma moeda, Cinco cruzados, De 88, Vamos ver, Se pega foco aqui, Bom, Se pegar foco aqui, É meio difícil, Mas, Aquelas moedas, Não são tão, Não são tão antigas, Enfim, Aqui estou agora, Sempre em busca, De delíquias, Talvez dos réis, Que caminho, Lixo, Pode ser, É esse mesmo, Pedaço de ferro, Sempre tampando, Depois, O buraco, Não tem esse problema, Levando o lixo, Para jogar fora depois, Bom, Eu não falei ainda, Faz um tempo, Que eu ganhei aqui, A porta, Porta objetos, Porta achado, Da radar detectors, Fiquei bem, Bem feliz, Que o, Gerson me deu aqui, Mandou, Junto com uma camiseta, A camiseta já está para lavar, Tinha um tempo sem fazer vídeo, Diz para ele, Que ia agradecer aqui no vídeo, Bem legal da parte dele, Acho que os detectoristas, Tem que se ajudar assim mesmo, Não, Tem muita gente, Que é chata mesmo, Nesse meio, Acho que a gente tem que, Saber de tudo, Não respeita quem está entrando, Se você faz uma pergunta, Dá até medo, Às vezes, De o cara ser grosso, E tal, Mas o Gerson, Por exemplo, É um cara de gente boa, Outros detectoristas, São pessoas muito de gente boa, E a intenção é essa, É se ajudar, Como eu sempre falo, Desde todos os vídeos, Quanto mais legal, A gente é com os outros, Também são com a gente, Tanto é que, Recebi esse brinde, Assim, Ainda não comprei com ele, Mas, Só por ter esse brinde, É bem provável, Que se um dia, Eu tiver, O dinheiro para comprar, Vai ser com ele, Você vê como, Um agrado, Faz a diferença, Né? Mais um ajuste, Mais um ajuste, Sempre é bom, Controlar a sensibilidade, Às vezes ele vai perdendo a sensibilidade, De acordo com o terreno, Que vai, Que a gente vai andando, Olha lá, Apitou aqui, Ixi, Uma coisa grande, É um cano, Provavelmente, Está até, Está numa reta, Então, Já sabe, Fica naquelas dicas, Que eu digo, Assim, Em lugares muito urbanizados, Não compensa cavar, Quando é um objeto, Muito grande, Você sabe que, Normalmente é cano, Agora, Óbvio, Você está no meio do mato, No meio, De um mato bem fechado, Apesar daqui ser mato, Aqui é um parque, Então, Tem uma trilha, E tal, Agora, Se você está numa mata fechada, E, Acha um objeto grande, Não compensa cavar, Às vezes é, Às vezes é, Uma arma, Né? Alguma coisa, Uma arma antiga, Sei lá, Uma coisa que eu percebi, Também, Que é esse detector, É que ele apita muito, Para, Para tijolo, Porque tijolo, Deve ter uma grande, Concentração de minério, De terra vermelha, Talvez, Não sei, A explicação exata, Às vezes, Alguns lugares antigos, Eu vou cavar, Acho um pedação de tijolo, Daqueles tijolos, Coloniais, É legal ir pegando as manhas, Cada detector com as suas manhas, Né? Isso aí pessoal, Terminei a caçada, Não foi muito produtivo, Mas foi legal, Porque eu conheci o lugar, É, Então eu só achei mesmo, Aquela moeda de 88, Se não me engano, 80, 88, Que já, Para mim, Para quem gosta de detectorismo, Tem paixão mesmo, Não faz questão, Somente do lucro, É, Já é super legal, E também para conhecer um lugar novo, Um lugar histórico, Mas realmente assim, Alguns lugares são muito, Já usados, Já, Com muita, É, Modernidade já, Já passou muito fio, Muito cabo, Muito lixo, Mas vale a pena, Brincar, Né? Vale a pena se divertir, Tem lugares que, Que valem mais a pena, Que os outros, Na, No resultado final, Né? Mas é isso aí, Vou postando mais alguns vídeos, Aí de caçadas, Tal, Agradeço, Aqueles que acompanham o canal, Até a próxima, Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto